Se você quiser montar um site, mano, e não sai por onde começar, primeiro link da descrição, é só você clicar, você clicando você vai direto pro meuservidor.com, lá você vai ter todas as instruções para montar um site, pode crer? Salve, salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada, se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto, certo rapa? Hoje eu tô aqui no GTA San Andreas, mano, trazendo mais um vídeozão da nossa série GTA Leaf, e é o seguinte rapaziada, como você já virou no título aí, mano, tamo caçar a Verona já, acabei de vir buscar ela, acabei de ir lá buscar ela, cheguei com ela agora aqui em casa, certo rapaziada? Peguei a câmera aqui pra tá gravando, e é o seguinte, vim com o Z de Ogueira, dá um salve aí vagabundo, salve. E rapaziada, pra quem perdeu o vídeo lá que ele sofreu um acidente, mano, com a CBR, parece que a CBR dele tá encostada, não sei qual que é a fita, tá encostada cuzão? Tá, 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 meio isoado, mas eu já comprei as peças, tem que levar no mecânico lá pra ele tocar. Ah, entendeu, e ele vai comprar, ele vai comprar outra nave, certo rapaziada? Ele vai tá comprando outra moto, e se pá não vai tá vendo essa moto ainda hoje, né, ô Diogoira? Sim, sim. Ô, rapa, seguinte, a Saverona, como eu falei pra vocês, a Saverona, já caguetei já. Vocês já viram no título aí também na Thumb, que eu peguei uma Saverona, né rapaziada? É o seguinte, essa Saverona, mano, era de tiozão, e ela tá com um adesivo, tá com uns milhas lá, mal nada a ver, mano. Eu vou tá arrancando, porque eu não gostei, e vou lá buscar a suspensão lá na casa do moneque. Ele vai passar pra mim num precinho, e já vou jogar na bichona, entendeu? Pra nós andar abaixo. Depois fala o que sou playboy, olha o tamanho da casa desse cara, mano. Eu moro com meus pais. O que que você tava falando da minha casa aí, ô vagabundo? Dois andares, vários quartos. Cê é louco. Aí rapa, dá uma atenção, a Titã Zona tá ali de quebras. Atenção na Saverin, como que tá? A placa é das novas já? Mas olha esses milhas, parça. Nada a ver, né mano? E esse adesivo aqui, ó. Vou que se fecha, eu acho. Deve ser algum grupo aí que ele participava. Comprei esse carro de um tiozinho, né? Foi. Aí rapaziada, nas rodinhas de ferro, loninha, até os ferrinhos aqui, ó. Tá bem nova, rapaziada. Tiozão, né? Tiozão... 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 Dava um talentinho na Savera, ó. Volantão da Surfer, mano. Isso que ele ramelou, colocou o volantão da Surfer. O volante original ia viver mais. Entendeu? Mas eu vou deixar esse volante aí por enquanto. Vamos lá na casa do bichão lá, mano. Não sei se eu vou de carro pra jogar logo aqui. Vamos de moto, carça. Vamos de moto, vamos de moto. Deu de capacete aqui, vai ser uma rolete, né? Você traz, né tio? Consegue trazer na mão, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu pegar meu caps ali. E aí, rapaziada. O bichão mora um pouquinho longe. Vai tá suave. Segura aí, Zê de Ogueira, vagabundo. Suave. A titãzona aqui corre bem, hein, rapaziada. Vamos encostar ali na casa dele. Bora um pouquinho longe, mas ainda vai enrolar o cabo da titãzona aí. Aproveita que não tá tendo muito carro na rua. Também não é hora de pico. Ainda vai trombar muito a VT. Vamos meter mais. Porque dois caras assim, malpreque. Em cima da moto, os caras... Aquilo parar na hora. E essa veirinha, rapaziada, vai ficar filé, mano. Pegamos hoje, já vamos baixar a bichona. Vamos deixar do nosso jeito, pode crer. No próximo videozão aí, se pá, já vai tá colocando um joguinho de roda aí que eu arrumei ali com o parceiro. Não é um joguinho de roda da hora, mas vai dar uma diferenciada aí no... No... No carro, mano. Vai dar uma diferenciadinha aí no carro, pode crer. Olha o grausão de ladão. Chama. Não entendi, Diogo. Só soltar. Chama. Controle, que fala. Chegar na casa do bichão como? Ele na garagem. Chave anda, aquele naipão. Vamos pegar a suspensãozinha aqui, rapaziada. Vai conseguir levar, Diogo? Consigo, tá suado. Só vou na manha. Na manha é naquele naipão, né? Vou dar uma enchicadinha, mas não vou mandar uns grauzinhos, senão... Tá ligado. Vou apoiar aqui, só se posta. E aí, cara. Vai machucar essa porra aí, mano. Turbalzão, rapa. Canta bem. Hã? É, já pode rasgar o banco aqui. Nossa, se você rasgar o banco, você tá... Mano. Olha essa porra direita aí, malu. Mano, nossa sorte, rapaziada. Aqui não tá tendo muito carro na rua e até agora não entrou em nenhum AVT, porque... Tá ligado, né? Esse cara paranóis com essa artimanha aqui que a gente tá fazendo. Vai dar ruim. De transona, rapa, hein? Mano, eu só vou mexer no carro, rapa. Depois eu vou dar um talento na de transona também. Tô pensando em voltar as pés de galinha nela. Não sei. Tô pensando aí se pá... Ela vai tá lançando as pés de galinha aí de novo na motinha. Se eu fosse, eu colocava o coiote, mano. Ai, se foder, mano. Porra de coiote. Hashtag coloca o coiote, mano. Ah. É, né? Hashtag botar fogo na mão de Jogueira, rapaziada. Ei. É doar. Pode crer, rapaziada. Agora ela vai dar um talento na Saveirinho. Deixar ela daquele naipão e já já nós volta aí. Toma. E aí, rapaziada. Olha como que a Saveirinho ficou. Jogueira pegou minha moto, foi ali na casa dele ali. Certo? Mas olha como ficou, rapaziada. Ficou baixinha, né? Dá atenção. O bagulho ficou de uma altura da hora. Só trocar as rodas agora, rapaziada. Não deu pra baixar mais por causa dessas rodas. Mas em breve ainda vai trocar essas rodinhas aí. Tirar essas rodas de ferro. Nossa, e a Saveirinho ficou bonita, hein? Vermelhinha. Ave. Olha a frente, rapaziada. Arrancamos aquele adesivão e os milha, mano. Agora é o seguinte. Passa aqui. Vou estar encostando ali na oficina do parceiro ali. Pra dar um talentinho na Saveiro. Certo? Em questão de balanceamento, esses bagulhos. Chama, ó. Ave. Bagulho e pega, hein? Fala que tá baixo, rapaziada. Tem que tomar cuidado aí. Que eu vou falar pra ele também já. Tá dando atenção no... Tá meio que achar piada embaixo. Que é foda. Ave, a bichana ficou boa de andar, hein? Só tá dando uma jogadinha pro lado. Porque tem que balancear. Balancear. Parece que é balanceamento, alinhamento. Tem que dar uma atençãozinha nisso aí. Nós vai tá dando... Nós vai tá dando uma atenção agora, né, rapaziada? Entendeu? Logo começa também a lançar um somzinho, né? Tá vendo aí que merece um somzinho. E só força. Fiz até o caminho errado. Mas aí, nós vai ter que dar uma gizziada de lombada. De uma parte de fita, rapaziada. Mal ganha da baixa é foda. E aí, não vai legalizar a bichana por agora não, hein? Vai deixar pra legalizar... Depois. Não tá legalizando a bichana por agora não. Porque é dois mil reais, mano. Pode preparar dois mil reais aí pra tá legalizando... A suspensão e as rodas. Então não vai tá legalizando por agora não. Entendeu? Vai ser em breve aí que nós vai tá legalizando a bichana. Vai demorar um pouco. Vai sair depois da minha habilitação, rapaz. Eu tô vendo aí a habilitação aí pra ver... Quanto que vai sair. Esse pá vai tá saindo aí em breve. Quem anda de moto aí sem habilita é foda. E o gatinho, será que vai constar? Rave. Aí, cê tomou, hein? Que oficininha do parceiro aqui, ó. Bichão mexe com moto e carro, rapaz. Será que sobe aqui, suave? Que ni naiva. Vamos subir a rampona já. Só raspado, hein, rapaz. Atenção. Baixinha que fala. É isso, rapaziada. O videozão não sei se vai ficar longo ou curto, mas é isso aí. Pode crer? Saverinho ficou daqui de naipe. Pegamos carrinho novo aí, ó. Vendemos xerrão, mas sobrou um dinheirão aí do xerrão. Vai abrir um negocinho aí em breve, se Deus permitir. E só força. Pode crer, rapaziada? Agora eu vou dar um talentão no bichão aqui. Espero que vocês tenham gostado do videozão aí. Deixa o like pra nós. Bora bater a meta de 500 likes nesse vídeo. E só força, rapaziada. Pode crer? Tamo juntão. Tchau.